Vem, tentarei, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vi Vestido de citim Na mão direita Rosas vou levar Olha a lua massa se derramar Ao ar descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Você é o desejo Rodei de roda andei Dança da roda, eu sei Cansei de ser sozinha Verso encantados em meu namorado Errei nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada só faço andar Tenho meu amado a me acompanhar Vem de longe Lá gostando quando eu venho Eu não faço dréguas Sou mesmo assim Eu não faço dréguas Lá gostando quando eu venho Entrei São vocês, vai Amor me derramou Tá bonito Lá gostando quando eu venho Mais forte ainda, gente, vai Fala-lá gostando quando eu venho Por onde for, quero ser seu pai Por onde for, quero ser seu pai